Não interessa se o presidente vai ser A, B, C ou D. O que interessa é que tem um script escrito. Independente dos atores, tem uma grande peça sendo elaborada. O que vai acontecer é o seguinte, se o Banco Central estiver dormindo, não estiver fazendo o seu dever de casa, vai acontecer o seguinte, não, realmente o preço da soja vai acabar metade da água mineral, mas vai ser o seguinte, um vai ser 500 e o outro 250. Vai subir tudo e vai ser aquela desorganização, ninguém vai entender o que está acontecendo. Estou dando exemplos porque as medidas são completamente diferentes, eu estou brincando aqui, uma água mineral, uma unidade pequenininha, soja você compra por tonelada, mas é só para simbolizar e usando 100 como referência. Mas o que aconteceu então é que a inflação disparou. Então o governo, interessantemente, o regime militar que começou fazendo a coisa certa, que era ter um Banco Central independente em assuntos monetários, ele terminou estuprando o Banco Central independente. E com o Brasil indo embora, a inflação indo embora para 100%, 150%, 200%. Então é um segundo exemplo. O primeiro exemplo foi a construção de Brasília. O segundo foi o crédito. O primeiro exemplo que eu dei é o que a gente chama de uma inflação fiscal. Um desequilíbrio para construir uma cidade e desemitir. A segunda é uma inflação de crédito, que a gente chama, com excesso de crédito. Qualquer que seja o pretexto, o Milton Friedman, que é um especialista, talvez o maior especialista em inflações que já existiu como economista, dizia sempre, chechei la moneta, procure a moeda. A inflação é sempre e em qualquer lugar do mundo um fenômeno monetário. Sempre e em qualquer lugar do mundo um fenômeno monetário. Pode ter a causa que quiser. Foi o crédito, foi o choque do petróleo que deu o empurrão inicial. Mas tem sempre um Banco Central omisso para isso poder florescer. Ou um Banco Central que não seja independente. Um Banco Central submisso. Omisso ou submisso. Daí a importância desse Banco Central independente. E aí eu vou dar exemplos agora mais recentes. A Dilma Rousseff, no esforço de ser reeleita, torceu o braço do Tom Bini, que era o presidente do Banco Central. Ele baixou o juro demais, um ano antes da eleição. Ela foi reeleita. E logo depois a inflação disparou e voltou a dois dígitos. Isso acabou criando um mal-estar enorme na sociedade brasileira. E por outras razões de irresponsabilidade fiscal, etc. Ela acabou sofrendo um impídico. Ora, o mensalão já tinha sido demonstrado. A corrupção já estava exposta pelo Lava Jato. Ela acabou caindo também porque a inflação disparou. Se a inflação tivesse calma, se tivesse tendo crescimento econômico, etc. A própria opinião pública não se mobilizaria para ela sofrer o impeachment. Então, vocês veem num exemplo mais recente, de novo, que um Banco Central independente não teria sido usado politicamente por um presidente para se reeleger. Então, a ideia básica do Banco Central independente é, como eu disse, assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda para o bom funcionamento do sistema econômico e agora, como eu sugeri também, para o bom funcionamento do sistema político. Para não haver uma falsificação, uma corrupção também do processo democrático. Eu posso corromper uma eleição. Eu baixo o juros artificialmente, empurro a economia. É o que nós, economia, chamamos do ciclo político. Véspera de eleição, o governo baixa o imposto, emite moeda, faz uma festa, é reeleito. Depois que ele acabou de entrar, está reeleito. Aí ele mostra a conta. Primeiro ele fez a farra. Aí, depois que foi reeleito, ele chega e taca o ferro em todo mundo. Sobe o imposto, sobe o juro, começa o combate. Que é um negócio doloroso. É uma falsificação do processo político. Então, eu acho que essa ideia do Banco Central independente também é parte desse processo civilizatório, dessa grande construção de sociedade aberta. quer dizer, uma economia de mercado funcionando bem, com descentralização de recursos, um sistema político com descentralização de poderes, com limitação de poderes. Isso pede para um bom funcionamento, uma estabilidade do poder de compra da moeda. E o mundo está indo nessa direção. Tem algumas grandes moedas. O euro é uma moeda continental. Tem o dólar, que é uma grande moeda continental. Vem aí o yuan, o renby, que é a moeda chinesa, que é uma grande moeda. A Ásia jamais adotaria o yen como sua moeda, porque a civilização, a cultura japonesa é de introversão. É introspectiva. Apesar deles comercializarem bastante nos últimos séculos, um século e meio, a verdade é que eles são introvertidos. Já os chineses, não. Os chineses são uma cultura milenarmente dedicada também a comércio. Ela é mais aberta. E hoje tem mais de 200 milhões de chineses overseas, como eles dizem, chineses que moram fora da China. Então, eu acho que daqui a 10, 15 anos, o yuan, que é a moeda chinesa, vai ser a moeda daquela região. Vai ser a moeda reserva daquela região. O euro na Europa e o dólar do lado de cá. Um país de dimensão continental como o Brasil pode ter uma moeda nacional, deve ter uma moeda nacional, mas é uma raridade. O Brasil, se você pegar o mapa do Brasil, cabe uma Alemanha, uma Espanha, uma França, pode trazer um Vietnã. Você bota aí vários países de vários continentes aí dentro. Países que talvez não precisem ter uma moeda. Que são relativamente territorialmente. Você pega um carro na Europa e em oito horas você atravessa seis países, sete países. Como aqui, se você dirigir oito horas, você atravessa seis, sete estados. Então, o Brasil tem uma dimensão continental? Pode, deve ter uma moeda nacional. Mas vários desses países lá, não. E várias regiões serão atraídas para essas moedas. Então, eu acho que o Banco Central independente é uma garantia de que o sistema de preço vai funcionar bem nessa extensa região continental que o Brasil tem. Então, a independência do Banco Central é relativa à manutenção dessa estabilidade da moeda, ao bom funcionamento do mecanismo de preço, da engrenagem de preço, ao incentivo à acumulação de poupança. Você sabe que o seu dinheiro está preservado, porque se tiver uma inflação, não adianta se acumular, porque você vai perder tudo lá na frente. Então, funciona o sistema de engrenagem intertemporal. Não só funciona bem o sistema de preço hoje, mas funciona também a acumulação de recursos para garantir a capacidade produtiva no futuro. E funciona bem, finalmente, o sistema político, porque não tem a falsificação pela moeda. Então, essa independência do Banco Central é uma independência, não quer dizer que ele não responde para ninguém, não. A independência é no sentido de foco, de estar garantido que ele pode cumprir sua missão. ele é independente para seguir o objetivo estabelecido, que hoje nós chamamos de metas de inflação. Então, ele é independente do seguinte, se chamaram ele para dar um passeio no bosque e ali passear na floresta, tomar um banho de mar, uma praia, e a inflação vai parar em 15%? Não, senhor. Ele é independente. Ele pode dizer, não vou passear no mato, não vou aceitar pressão política, não vou fazer... Eu vou cumprir a meta, combinaram comigo. 4% de inflação. Essa é a meta. É lá, é isso que eu vou garantir. Então, é uma independência de outros poderes para poder assegurar o cumprimento das metas, a estabilidade da moeda, etc. Operacionalmente, o que significa essa independência operacionalmente? Ela é uma independência para perseguir a sua meta operacional, que foi estabelecida pelo Congresso e pelo governo. Na verdade, pelo Congresso, quando ele nomeou o presidente, falou, você agora é o novo presidente do Banco Central. A nomeação ocorre no Congresso, essa é a indicação pelo Executivo e o aval do Congresso. O Congresso, então, perante a democracia brasileira, aquele indivíduo vai lá, assume o cargo e ele agora é o responsável pelas metas. Então, operacionalmente, o Banco Central Independente faz esse ritual, ele está nomeado e ele agora tem a independência para perseguir aquela meta que foi estabelecida, que é a meta de garantir a estabilidade da moeda. Ele vai garantir aquilo lá. Bom, enquanto ele está perseguindo aquela meta ali, nós temos que definir o mandato dele. E justamente a gente gostaria que o mandato fosse não coincidente com quem o indicou. Então, se a Dilma entra e nomeia o Tomine e aí ela sendo reeleita, ele continua? Ela fala com ele, baixa o juro para me eleger. Ele baixa o juro, ela é reeleita e ela fala para ele, gostei, garoto, continua com o juro baixo aí que nós vamos junto. E aí você continua falsificando esse tempo várias vezes. Então, o mandato dele é não coincidente. Então, por exemplo, vamos supor que o governo vai entrar agora e vai implementar essa meta operacional. Ela tem que dizer, vou criar independência, essa meta é institucional. Vou criar independência do Banco Central. Tem duas possibilidades. Ou você chega agora, deixa passar, convida o Banco Central que está lá hoje para ficar mais dois anos. Então, ele em vez de ter o mandato de quatro, porque agora vai entrar um novo presidente, e ele já cumpriu os quatro anos, vamos supor. Na verdade, ele teve só dois anos, porque trocou no meio. Então, acaba que ser interessante, falando para ele, você pode dizer para o Ilan agora, falar assim, olha, você ficou dois anos, quer ficar os quatro? Está ótimo, porque como você entrou no meio de um mandato, você vai até o meio do outro, por exemplo. É uma possibilidade. Ou então, você fala assim, não, não estou com vontade de ficar, não, eu quero ir embora para cá, tudo bem. Aí você já convida o outro, falando assim, olha, você vai ficar seis. você fica esses quatro e mais dois, porque o seu mandato não vai coincidir mais. É um incentivo interessante, você trazer um cara para poder seis anos ser presidente do Banco Central. Para o mandato dele não coincidir. Então, se o Ilan resolvesse ficar mais dois, você pode dizer que o próximo vai ser nomeado, esse ato vai ocorrer, mas já com a previsão de que a instalação vai ser daqui a dois anos. Ou então, você já faz agora o ato, mas dizendo que o primeiro mandato extraordinariamente é seis, porque esse aqui é conhecido quatro, 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 quatro. É difícil você trair alguém logo para o primeiro mandato dizendo que são só dois anos, o cara pode não querer vir, por exemplo. Um bom, um quadro pode, de repente, dois anos só, não dá para fazer o meu trabalho. Mas então, operacionalmente, você bota mandatos não coincidentes. Para justamente não ter esse negócio, olha, o cara vai ter que responder para o próximo presidente. Vamos supor que a Dilma vire para o Tom Bini e ele entrou no meio do mandato. Garoto, baixa jura aí que eu quero ser reeleito. Ele fala, não senhora, que aí eu te ajudo, eu vou tentar eleger, você só vai ganhar, beleza, eu fico mais um pouco. Mas se eu só perder, eu vou ter que responder para o outro. Rapaz, como é que você fez um negócio desse? Você não continua de jeito nenhum. Aliás, eu não sei nem se eu vou ficar com você. vou querer até brigar com você agora, quer dizer, já criou um problema. Então, o ideal é que ele tenha, é até para caracterizar o seguinte, o seu ciclo não coincide com o ciclo político. Os políticos estão cuidando da política, você nem pensa nisso, pensa aqui no seu foco. Eu queria dizer o seguinte, apesar dessa degeneração da da democracia e da estagnação econômica, é como se fosse um investimento em capital institucional que nós estamos fazendo. Então, realmente é triste você constatar que tem uma roubalheira, primeiro o executivo, depois o legislativo também vendendo sustentação parlamentar, aí vem o judiciário, bota essa turma na cadeia, mas aí você descobre também que tem na justiça, tem também trafo de influência, importância, tem juiz que solta bandido toda hora, tem juiz que não, é mais sério, e aí você começa a ver erros e acertos. Mas isso é um investimento, é um capital institucional que nós estamos construindo. então não me preocupa que o Brasil esteja crescendo pouco ou está um baixo astral, todo mundo, não há razão para esse baixo astral, nós devemos estar otimistas com o futuro, porque na verdade existe um processo impessoal, não interessa se o presidente vai ser A, B, C ou D, o que interessa é que tenha um script, escrito, independente dos atores, ter uma grande peça sendo elaborada, que é essa dinâmica de uma sociedade aberta. Essa é uma construção brasileira. Na verdade, é uma construção milenar da civilização ocidental e das democracias liberais. E o Brasil é um capítulo recente nessa epopeia. O Brasil abriu-se politicamente, se degenerou porque não teve capacidade de adaptar, justamente fazer a abertura também econômica, pessoa política, não conseguiu descentralizar os poderes, mas está descentralizando, está aprendendo. Então, o resultado, nós fizemos a redemocratização e logo o primeiro presidente sofreu impeachment, que aparentemente houve desvio de recursos, etc. Você pode ver de uma forma crítica aquilo, você pode dizer, não, o Collor não caiu porque estava roubando, porque é Fiat e Elba, compara aquele roubo com a roubalheira de hoje. Por que o Lula, então, não caiu? Se o roubo foi muito maior durante o mensalão do que durante o período do Collor?